MÚSICA 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 Nunca mais te esquecerei Calofeia Pra matar a minha saudade Pra minha felicidade Carragai, eu voltarei Pra minha felicidade Carragai, eu voltarei Obrigado, gente! Essa é pra lascar todos os corações, rapaz! A on-dj desgraçada que tá escolhendo essas músicas! MÚSICA Doente de amor Procurei remédios na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A flor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite E quando a noite Trazceu a religião Do clã da aurora Os integrantes da vida Muito obrigado, Deus abençoe E a banda da noite Que estava comigo Também foi embora Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Canta comigo, Paulista! Sai! Silenciei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Oh, sofrência Se é pra chorar A gente chora E quando a noite Trazceu a religião No clã da aurora Os integrantes da vida Noturna Se foram dormir E a banda da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Obrigada Obrigada Muito obrigada Muito obrigada 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 Obrigado.